Vem Didi Lohan, vem Didi Lohan, vem Didi Lohan, na treda do Didi Lohan Ele me faz de compressão, compressão, compressão O Didi Lohan, olha a coordenação Hoje eu vou ficar de quatro com a pessoa Hoje eu vou ficar de quatro levando só socadão Olha o piquenzinho, tu vai, tu vai dar rolê comigo Na treta até de manhã, se envolve e senta sem pena Na treta até de zilão Vem pra treta, vem pra treta, vem pra treta Até de manhã, vem pra treta, vem pra treta Vou pro bale do DJ